A Lenda do Boto Cor-de-Rosa O folclore brasileiro é cheio de histórias fascinantes, especialmente na região norte, onde a influência indígena se destaca. Uma das histórias mais conhecidas é sobre o Boto Cor-de-Rosa, ao lado de personagens como Yara e Sassi Pererê. Segundo a lenda, o Boto é capaz de se transformar durante as noites de lua cheia, mas aparece em ocasiões especiais durante as festas juninas. Durante as celebrações, ele troca sua forma animal por uma forma humana e visita as festas com a intenção de atrair mulheres. Apesar da forma humana, o Boto transformado mantém o tom de pele rosado. Além disso, ele também é marcado por um nariz grande e um furo no topo da cabeça. Por causa disso, ele costuma sempre utilizar um chapéu para disfarçar os traços de transformação incompleta. Quando o Boto Cor-de-Rosa se transforma em um galã e conquistador extremamente comunicativo, ele vai às festas e bares da cidade, conquistando a atenção das moças locais. A partir daí, ele passa a atrair as mulheres e escolhe uma delas para se aproximar. Segundo a lenda, o Boto usa seu carisma para atrair uma jovem para passear em seu barco pelo rio, onde desfrutam de uma noite de amor. A criatura, antes do fim da noite, desaparece e deixa a mulher abandonada. Geralmente, além disso, ela está grávida da criatura típica do folclore. É por isso que a lenda do Boto Cor-de-Rosa é usada para justificar casos de gravidez fora do casamento ou crianças sem pai conhecido.